Ah, tá bom, agora quer mandar em mim Coitadinho, não passa de um contatinho Abaixa o tom, respeita a mamãe aqui Olha ele, todo, todo se achando tá metendo louco Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com outro Se quando eu danço te incomoda, amor Eu acho é pouco Ai, que ranço Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não, mas é pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Ninguém manda nessa raba